TVE Encontros do Samba Carnaval Gaúcho passa aqui, feio! Azul, vermelho e branco São as cores da minha escola querida Ela é minha paixão E eu trago guardado no fundo do meu coração Azul, azul, vermelho e branco São as cores da minha escola querida Ela é minha paixão E eu trago guardado no fundo do meu coração Bora, Vini! Valeu, Tom! Uma escola do Grupo Especial agora, a escola onde eu comecei a cantar no Grupo Especial, União da Vila do IAPI, fundada no dia 21 de março de 1980. A Vila do IAPI tem as cores azul, vermelho e branco, seu símbolo é uma locomotiva. E o Samba Enredo, 2014, nos trilhos da história, Canela, a Suíça Brasileira. Estou aqui com o diretor de Carnaval Turco e o grande carnavaleiro, Sérgio Guerra, meu irmão. Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos. Sejam bem-vindos aqui no Encontro do Samba. Sérgio, Canela, a Suíça Brasileira. Então, quer dizer que a União da Vila do IAPI é canela? Olha, é canela de todo coração. Bom, nós viemos homenagear essa capital serrana. Inclusive, vamos mostrar toda a parte de gastronomia, toda a parte de paisagens. As fantasias também estão muito bem elaboradas. Esse ano nós empreitamos um pessoal de São Paulo para fazer as fantasias. Era uma preocupação nossa. Nós já vínhamos, assim, inquisito fantasia sendo penalizado. Então, mais um motivo de a gente poder pensar realmente no que nós estávamos pecando. E agora estamos resolvendo melhor e aparando essas arestas. As fantasias estão sendo feitas com o Rafael Conde, da Nenê da Vila Matilde. Já recebemos uma remessa de fantasias. Estamos com 20 alas. Então, já chegamos com um pavilhão, já colocamos as fantasias. Nos organizamos, montamos uma logística. Sim, né, Turco? Realmente nos deu trabalho, mas o resultado, acho que na avenida vai fazer toda a diferença. E, Turco, esse resultado na avenida que vai fazer toda a diferença, a União da Vila de API agora tem uma comunidade. Como é que está sendo feito o trabalho dentro da comunidade para fazer parte do desfile? Após o desfile do ano passado, a gente se preocupou muito com isso. Então, a gente fez um trabalho diretamente dentro da comunidade. A gente percorreu todas aquelas vilas ali, convidamos as pessoas para entrarem e voltarem para dentro da quadra, que algumas já eram, outras não. E a gente está fazendo esse trabalho bem profundo dentro da comunidade e está dando resultado. E a gente está com essas 20 alas completas. A Vila de API hoje, em termos de alas, a gente não pode reclamar. A gente está com as alas praticamente tudo pronta. E eu acho que não tem ala faltando pessoas, né? Realmente, eu acho que... Eu acho que nós estamos tudo zerado. Então, nós estamos realmente se preparando forte para essa batalha, que vai ser uma grande batalha. Caramba, 2013. Eu vou chamar um cara agora aqui para cantar, por favor, aqui. Para cantar. Lá no Rio de Janeiro se criou o trio de tenores lá na Mangueira, né? E agora aqui a União da Vila de API também tem o seu trio quádruplo. Porque ainda tem mais o Tinga, que vai ser o cantor da escola, né? Também juntamente com o Borrachinha. Arizinho, eu vou pedir para tu cantar. E para o Vilsinho e para o Borracha. Depois a gente vai conversar com essa história aí, tu quer parar. Nós vamos conversar a sério. Carnaval 2014, União da Vila de API, Sambi Red. Vamos lá! Vamos trabalhar! A União da Vila de API, é só alegria, que se embarcou aqui, a tricolor da Zona Norte. Alô, Vila! No balanço do meu trem, ninguém me pega. No balanço do meu trem, ninguém me pega. Na Zona Norte, eu vou embarcar. Lá, 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 lá. Sul. Vila! Na Zona Norte, eu vou embarcar. O trem da Vila vai me levar. Amor de verdade, a minha bandeira. Canela, Suíça, Brasileira. Na Zona Norte, eu vou embarcar. O trem da vila vai me levar Amor de verdade, a minha bandeira Cadela, a suíça brasileira Viajo, viajo, ver os trilhos do passado O prado do índio conduz o sonho Leva, leva um pedaço do céu Onde vinha, onde a fauna fez o seu alta Que maravilha, a ciência gigante Do horizonte a esperança da iniciação Um relicário de guerreiros Morada, morada da inspiração E de eleito, a semente do amanhã E se gerando é o dorado de valor Nos braços do trabalhador Te acho um reverendo Para a pureza e bondurando a fina flor A moda desporta, o aroma do ar O doce, sabor do paladar De azul, reverendo e branco Eu vou, a natureza e bondurando a fina flor A moda desporta, o aroma do ar O doce, sabor do paladar Café, café, café O exoteiro para a emoção A fonte pura da religião É o sudate colonial Paixão, paixão natural Recanto da alma, cultura inspira Do cair nas águas, da gente na vida É rara, beleza, beleza Eu vi, eu vi, o artesanato brilhar Eu vi, eu vi, o romantismo no ar Turismo fascinante Da catedral, da catedral a devoção O sonho de Natal dos reços meus A vila que pedia adeus Na zona norte eu vou embarcar O trem da vila vai me levar Amor de verdade, a minha bandeira Cadela, a janela, a suíça brasileira Na zona norte eu vou embarcar O trem da vila vai me levar Amor de verdade, a minha bandeira Cadela, a janela, a suíça brasileira Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Os cílios do passado Bom, que bom, que bom, que bom Vila do IAPI No Encontros do Samba na TV Eu ia mandar um super beijo, um super abraço Meu parceiro prefeito lá de Canelo, Cleo Alô, Cleo Monteirão também Provavelmente estaremos nessa aula de convidados aí Oh, quanta, quanta ilusão alimentei Minha justiça é descarada Desempenha bem o seu papel Com a limão tá apagada Vai, segue seu sonho Meu destino terá um ar Vai, não perca um segundo Já que o nosso mundo Não se pode juntar Vai, não perca um segundo Já que o nosso mundo Não se pode juntar Vem, Vinícius Pra que tentar Me condenar A ilusão Me disseram que a gente quer parar Não vai parar, né, Elisim? Elisim, vamos de volta com a Neuembo da Vila do IAPI Aqui no Encontro do Samba Essa brincadeira aqui que a gente tá fazendo Meu padrinho, meu parceiro, meu irmão Que história é essa de parar? Pois é, né, meu Tem uma hora que... Que nem o futebol, né? Tem uma hora que tu já tá indo só pelo atalho Daí tem uma hora que tu vai pendurar a esteira Pô, cara Olha só, vou te falar um negócio Luizito, da Mangueira, tem 60 e lavar pedrada de anos Jamelão cantou até os 90 e mais umas moedas Pô, o Vantuir tem 40, 50 anos também 80 anos, acho Tu tá novo ainda, Elisim Cara de garoto e já quer parar, por quê? Realmente, isso aí já desde 2012 Eu já tava com essa intenção de aposentar o microfone Pra fazer outras atividades dentro da escola Que eu já tinha, já tenho feito, né? E, mas daí eu acabei ficando fora do carnaval Quando eu retornei pra União da Vila Também fui pra ser diretor de harmonia Montar um time e tal E fazer esse trabalho, mas Aí o Jorge e o Turco conversaram comigo Ah, tu tem que cantar e tal Aí eu sugeri que aceitaria cantar Se a gente pudesse fazer um time de cantores Sem ter um intérprete de ponta E eles toparam e daí, pô, beleza Assim ficou bom pra mim fazer, entendeu? Dentro de todas as atividades que eu tenho Aí aceitei até pra dar uma oportunidade também Pros cantores lá da Vila O Borrachinha já tava na hora também Ah, o Borrachinha tá estourando já E o Vilsim, né? O Vilsim também, seis anos de vir na Vila Já teve aqui no programa o Sandrin Que é do São Bastral Tem o Tom O Vilsim também fazia parte do São Bastral Daqui a pouco o São Bastral tá mandando aqui É uma fábrica de intérprete E tem o Tom também que canta muito Então foi isso que aconteceu Na realidade, essa é uma intenção Toda vez que eu falo isso Alguém me diz que não Agora eu vou botar uma pimentinha na conversa Hoje tu tá na Vila do IAPI A escola que tu tá defendendo Que tu vai cantar Vai cantar com amor Porque tu é uma pessoa que é profissional Mas todo mundo sabe que a Vila Isabel É a escola que mora dentro do teu coração Muita gente nos bastidores dizem que O Larizinho pode ser um futuro presidente da Vila Isabel É esse o caminho? O caminho natural do carnaval é esse, né? Falando da Vila Isabel Eu fundei a escola Quando nós éramos uma banda Todo moleque lá na Santa Isabel Lá em Viamão A gente criou aquela escola Então é natural que a minha história Dentro do carnaval Foi calcada no nome da Vila Isabel E em que em algum momento da minha vida Eu vou dar esse retorno pra comunidade Sendo o presidente, diretor da escola Isso é agora quando vai ser Que é um momento raro Larizinho, a gente tem que respeitar Quem começou antes da gente A gente tem que respeitar a história do pessoal Fica aí que já vamos cantar Ok, meu bem Queria agradecer aqui ao Neon da Vila do IAPI Meu irmão Tiriris, Suelene Tá bonito, hein, Suelene? Que cabelo, hein? Aos amigos que vieram hoje aqui Presidente Ô, presidente, desculpa Diretor de carnaval turco Muito obrigado Sérgio Turco, convido o povo aí Nos últimos momentos aí E ao nosso público Não esquecendo que toda segunda-feira Às 21h30 a gente está na Vila do IAPI Num grande ensaio Realmente a segunda-feira é a melhor coisa A Vila do IAPI é a terceira escola De se lá na sexta-feira Fica ligado na Vila do IAPI Arizinho, Borrachinha, Vilcinho Vamos cantar Valeu, Vinícius Um grande abraço Vamos lá Alô, União da Vila do IAPI Vamos trabalhar Vila do IAPI Vila Na Zona Norte eu vou embarcar O trem da Vila vai me levar Amor de verdade, a minha bandeira Cadê a la Suíça brasileira Na Zona Norte eu vou embarcar O trem da Vila vai me levar Amor de verdade, a minha bandeira Cadê a la Suíça brasileira O trem da Vila vai me levar E leva um pedaço do céu Onde a fauna fez o seu alta Lá se abre gigante No horizonte a esperança da imigração Com o reino e caro de terreno Morada Morada na inspiração E te errei A semente do amanhã E se gerando É adorado de valor Nos braços do trabalhador De azul, verde e branco A natureza é bonde E semente do amanhã